E aí galera, queria deixar uma última dica porque eu sei que tem muita gente que trabalha com gestão aí, né, de carteira de cliente e tal, e consegue fazer um mês sensacional, né, e quando você faz um mês sensacional, no mês seguinte você tem muita dificuldade, né, porque você vende um monte pros seus clientes e tal, você consegue fazer um negócio fora da curva você, né, arrebenta, né, no mês seguinte, os seus clientes estão todos estocados, a galera já vem com aquele, puta, mas eu comprei de você no mês passado, não sei o que e daí você fica com aquele efeito serrote, né, o efeito serrote no gráfico é assim, ó, você vende bem um mês, mal o outro bem um mês, mal o outro, bem um mês, mal o outro, né, fica um serrotinho porque você muitas vezes tá trabalhando além da capacidade do seu cliente conseguir vender, né, então você empurra muita coisa nesse cliente, daí ele deixa de comprar de você no mês seguinte, ele compra menos, aí você empurra de novo e porque a sua o nível de compra dele com o nível de venda do seu cliente, né, tá meio desarranjado né, e provavelmente você não tá mudando de estratégia né, então o que que acontece, se você vendeu muito pra esse cara esse mês, né você chega no cara no mês seguinte beleza, ele tá estocado ele ainda tem o que você comprou pra ele, né, é um mês de você fazer o aumento de mix, você fala que ele compra de mim só, mesmo que seja um pouquinho, mas compra desses itens novos pra você experimentar, né muda um pouquinho o tipo de abordagem, porque se você for tentar vender pra ele o que ele tá estocado, fio não vai dar muito certo né, você tá dando meio que murro em ponta de faca, então vende pra ele aproveita esse tempo e fala assim, cara você pra mim é uma conta importante né, a gente precisa fazer aí, né, continuar o trabalho, precisa fazer a positivação né, da sua conta e tal, compra esses itens aqui que você não conhece, compra pouquinho, coloca aí, usa aí essa essa baixa, né, esse mês que o cara tá estocado pra colocar item novo dele, porque ele não vai comprar os antigos, né, então você aproveita você positiva o cara, você aumenta você faz inserção de novos SKUs nesse cara, você coloca item novo nesse cara, no mês que ele vai comprar o negócio pra estocar de novo ele já percebeu que aqueles itens novos que ele comprou de você gira, e aí o pedido dele cresce, né, então mesmo que você sofra do serrotinho, o serrotinho fica inclinado, porque vai ficando cada vez maior os dentes, né, ele vai procurando de você cada vez mais e você vai diminuindo né, a sua baixa, né, então fazer esse trabalho, né, super agressivo dentro de carteira vai gerar pra você um mês meio ruim de rebote, né então se você vai vender sempre pras mesmas pessoas, mude um pouquinho a estratégia pra você não ter essa essa oscilação, né, e qualquer coisa, talvez seja melhor você não não forçar tanto a barra e o cara comprar de você linearmente né, e ele fica menos com aquela sensação de, putz, tá sempre alto o estoque desse cara aqui né, parece que não gira né, por quê? Porque você entope o cara de produto, né, então vai mudando um pouquinho a estratégia deixa eu baixar o estoque dele da Curva A vai colocando outras coisas ali né, daqui a pouco ele tá comprando tudo de novo beleza? Diquinha aí pra você não não sofrer com efeito serrote aí na sua gestão de carteira E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição fica o meu convite pra você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube porque sim o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube tamo junto forte abraço boas vendas e sucesso e aí e aí e aí O que é isso?